Meu nome é Gilvargo Jordão, eu sou médico e presidente do Comitê de Enfrentamento à Covid de Lagoa Formosa e eu venho aqui para trazer algumas informações e esclarecer alguns fatos para vocês. Inicialmente, eu gostaria de falar sobre os óbitos que ocorreram no município. No boletim da Secretaria Municipal de Saúde, inicialmente eram contabilizados 11 óbitos. No entanto, em contato com a Secretaria de Estado de Saúde, foi informado que apenas 5 dos óbitos estavam finalizados. E o que isso significa? Significa que, infelizmente, 11 pessoas que moravam em Lagoa Formosa morreram e estavam contaminadas pelo coronavírus. No entanto, 6 desses óbitos ainda estão em processo de finalização da parte burocrática. Eram pacientes que estavam internados em hospitais em Patos de Minas. Essa finalização dos dados dos óbitos desses pacientes são realizados pelos próprios hospitais onde ocorreram os óbitos. Dessa forma, a Secretaria Municipal de Saúde precisa aguardar que esses óbitos sejam finalizados para que eles entrem oficialmente na contagem da Secretaria de Estado de Saúde e na contagem da Secretaria Municipal de Saúde. É importante salientar que esses 11 óbitos foram de pacientes que estavam contaminados pelo coronavírus e, portanto, nenhum deles poderiam ser velados. Eram pacientes que, após o óbito, precisavam ser sepultados sem o velamento. A gente acredita que, nos próximos dias, os hospitais de Patos de Minas irão contabilizar esses óbitos, irão finalizar esses casos e, assim, poderemos concluir o nosso boletim. De forma que os dados da Secretaria de Estado de Saúde fiquem iguais aos da Secretaria Municipal de Saúde. Um outro dado, um outro fato que é importante ser levado em conta, é a divergência de dados de casos positivos de Lagoa Formosa com os dados do governo estadual. Acontece que todos os casos que são confirmados no município são contabilizados no sistema pela Secretaria Municipal de Saúde, pela Vigilância de Saúde. Uma vez que a Vigilância joga os dados no sistema, cabe ao governo estadual fazer a contabilização desses dados. Nós, da Secretaria, já entramos em contato com a Secretaria Estadual para que os dados sejam revistos e sejam atualizados. Aguardamos também que, nos próximos dias, os dados da Secretaria Estadual estejam atualizados e possam, de fato, mostrar a situação da infecção de Covid no município de Lagoa Formosa. Um último fato que eu gostaria de levar para vocês é em relação à Casa de Repouso de Lagoa Formosa. Desde o início da pandemia, a Casa de Repouso vem fazendo um trabalho importante de prevenção dentro daquele estabelecimento, com o apoio da Secretaria de Saúde. Eles procuraram a gente em diversos momentos, pedindo apoio, pedindo sugestões e pedindo suporte para enfrentar essa pandemia. Em qualquer local fechado, seja um asilo, seja uma casa de repouso, seja um presídio, seja em quartéis, devido às condições de fechamento do local, existe um risco, sim, de surtos acontecerem. A gente já estava ciente disso, né? Infelizmente, no Brasil, em diversas casas de repouso, em diversos asilos e hospitais, ocorreram surtos de Covid-19. Infelizmente, no nosso município, nós também estamos sofrendo um surto. A Secretaria de Saúde, desde o início, fez a testagem dos idosos. Todos os idosos que apresentavam sintomas, a gente fazia o acolhimento, o atendimento médico, prescrevia a medicação e fazia o isolamento desse paciente, seja no hospital de campanha, seja na própria casa de repouso, ou seja no centro de atendimento de Covid-19 de Lago Fornosa. No entanto, chegou um momento que o número aumentou bastante, o número de contaminados, e, portanto, a gente vive um surto. A casa de repouso, então, preferiu seguir um protocolo específico para tratar os seus internos. A Secretaria de Saúde continua dando apoio, principalmente para os casos mais graves de pacientes que estão contaminados pelo Covid, não só da casa de repouso, mas de todo o município. Dessa forma, eu venho pedir para vocês a colaboração da população, seja na questão de prevenção, seja na questão de isolamento social. Nós estamos seguindo com os protocolos, tanto a nível estadual quanto a nível municipal. São protocolos muito rígidos do ponto de vista de tratamento de pacientes, do ponto de vista de isolamento. E a gente acredita que, com a participação de todo mundo e o cumprimento de todo mundo, a gente vai conseguir vencer a Covid-19.